São Tomé e Príncipe irá assumir a presidência rotativa da CPLP, substituindo Angola, que esteve na liderança da organização desde o ano de 2021. Sendo assim, o pequeno país insular acolhe várias reuniões de pontos focais em diferentes áreas, em preparação à 14ª Conferência das Chefas de Estado e do Governo da CPLP, marcada para 27 de agosto. Assim, conforme a agenda de trabalho das reuniões estatuárias divulgadas pela organização Conselho em Lisboa, nesta segunda-feira acontece a 46ª reunião dos pontos focais de cooperação e, nos dias 23 e 24, a 4ª reunião ordinária do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP. Para o dia 25, está agendada a 28ª reunião ordinária do Conselho de Ministros e, no domingo 27, a 14ª Conferência dos Chefos de Estado e do Governo, que já tem a confirmação da participação de Cabo Verde. São Tomé e Príncipe vai suceder Angola na presidência rotativa da organização por um período de dois anos, 2023 a 2025. De acordo com o secretariado-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, São Tomé vai assumir a presidência rotativa da organização, substituindo Angola, e o lema que já escolheu para o mandato é a Juventude e Sustentabilidade na CPLP. Em julho, por altura do 27º aniversário da CPLP, o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa admitiu em declaração à imprensa que a organização tem desafios, mas que continua a mover-se pela missão de ter cada vez mais relevância na cena internacional. A implementação do Acordo de Mobilidade e a consagração do Objetivo Geral da Cooperação Econômica Empresarial são alguns passos significativos já dados pela organização, para além do ganho já nível do ambiente, da saúde e da defesa, segundo Zacarias da Costa. Cabo Verde assumiu o cargo da presidência da CPLP de 2018 a 2021, antes de Angola de 2021 a 2023.